Oi, seja muito bem-vindo aqui para o meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, no Criando e Reciclando. Bom, esse é o terceiro vídeo da série de Internacional da Mulher. Já fiz dois vídeos anteriores. O primeiro foi chaveiro de gatinho, porta-moedas. O segundo foi um porta-óculos. E hoje, nada mais, nada menos que uma mini clutch. Que grossinha! O que é mini clutch, Deborah? É uma mini bolsinha de mão que você pode carregar, ó. Você pode colocar moedas, você pode colocar cartão, dinheiro, enfim. Ah, eu vou lá no supermercado, não quero levar bolsa, só quero levar uma carteirinha. Aqui está a sua carteirinha, muito linda, muito fofa, muito gracinha, né? Então, agora você pode dar uma sugestão para agora o dia Internacional da Mulher, para você presentear aí a sua mãe, sua tia, sua avó, sua amiga, enfim. Quem você quiser, ok? E se você não é inscrita no meu canal, então se inscreva, ative o sininho e deixa um like bem legal aqui para mim, porque eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu estou trazendo aqui. Todas as terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo, beleza? Beleza? Muito bem! Agora, se você aí que já é artesão, já é artesão e faz peças maravilhosas aí, peças lindíssimas, mas não consegue vender, está tudo parado, está tudo encalhado, porque você não tem mais para quem vender. Mas o seu problema acabou, minha amiga, porque eu tenho uma sugestão, uma dica legal para você poder vender o seu artesanato pelo WhatsApp. Isso mesmo! Só que primeiro você vai aprender a fazer essa peça aqui, assistir todo o passo a passo, porque é lá no final do vídeo que eu vou te dar a dica, beleza? Então, vamos ao passo a passo e eu te espero no final do vídeo! Vamos iniciar agora o nosso passo a passo de hoje, que é a nossa mini clutch. Vamos precisar de dois retalhos de pano principal, dois de forro e dois pedacinhos de manta. Eu estou usando acoplado, tá bom? E mais um retalhinho para alcinha, ok? O molde, eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo. E vamos iniciar. Vai pegar o molde, que eu deixei aqui para vocês, vai recortar. Esse tecido, ele não tem uma medida. Por quê? Ele tem que ser um pouquinho maior que o molde, como eu estou te mostrando aí agora, tá vendo? Pouca coisa maior. Então, todos os retalhos vão ser do mesmo tamanho. Então, você corta um e o restante igual, tá bom? Um pouquinho maior que o molde. Agora, você vai pegar o forro, o forro não, a mantinha do lado direito e vai riscar o molde nas duas partes, tá bom? Como eu estou fazendo no vídeo. Depois que você riscar, você vai passar a costura em toda a volta em cima desse risco. Eu não sei o que aconteceu, e o meu celular não gravou essa parte. Mas, é bem simples. Onde você riscou, é onde você vai passar a costura em toda a volta e depois recortar, tirar o excesso, ok? Essa parte é bem simples, não tem nenhuma dificuldade. Tá bom? Muito bem. E você vai fazer o mesmo passo com os forros. Vai riscar e cortar, como eu fiz agora, tá? Nos dois forros. Muito bem. A alcinha é mais ou menos uns 30 cm, tá? Por 5 cm, mais ou menos. E você vai fazer tipo um viés. Vai dobrar ao meio, dobrar e dobrar. Como eu estou fazendo aí no vídeo, tá vendo? E vai passar uma costurinha toda a volta dela. Vai ficar assim. Tá vendo? Já passei a costura. Muito fácil, muito simples. E agora, vamos reservar. Bom, vamos precisar de um zíper mais ou menos de 20 cm. 20 cm já está ótimo. Tá muito bom pra gente fazer a nossa mini clutch, tá bom? O meu tá de 22 cm, mas o de 20 cm já é o essencial. Eu uso zíper de metro, tá? Mas, se você não tiver, você pode usar o zíper normal que vende nos armarinhos. Como o meu é de metro, eu vou ter que colocar o cursor. Tá ok? Ele é bem simples. Você vai colocar de um ladinho o carrinho e do outro, e só empurrar. Mas, se você tiver o seu zíper já pronto, essa parte você pode pular. Muito bem. Olha, vai ficar assim depois que você passar a costura, tá vendo? É que pulou essa parte do meu celular, eu não sei o que aconteceu. Mas, é simples. Agora, você vai pegar a parte direita e o zíper virado pra baixo, e o forro também virado pra baixo. Então, vai ser o forro direito com o direito, e passar uma costurinha, como eu fiz. Tá vendo? E vai ficar assim. Aí, você vai virar, e vai rebater a costura, bem rentezinho ao zíper. Tá vendo? Eu vou costurar, e vou mostrar pra você. Pronto. Já costurei, e rebati, tá vendo? E a costura vai ficar assim. Tá certo? Muito bem. Bem pertinho do zíper. Isso vai evitar que o pano suba e não enrosque. Agora, vamos pegar a outra parte, vamos colocar direito com direito, como eu estou fazendo no vídeo, e o forro virado para cima. O lado direito para cima. E vamos, também, passar uma costurinha assim. Tá vendo? Muito bem. E agora, também, vamos rebater, como da primeira vez. Bem rentezinho ao zíper. Dessa maneira. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos fechar as costurinhas, esses cortes, tá vendo? Nós vamos costurar ele do avesso. Todas as oito partes. Tanto as do forro, como a da parte principal. Ok? Essa parte, também, não sei o que aconteceu e pulou. Mas, você vai emendar todas as partes e vai fechar toda a volta, como eu fiz aí. Tá vendo? E vamos deixar apenas uma aberturinha de uns cinco a oito centímetros. É o bastante pra gente virar essa peça. E também, antes de virar, vamos recortar esses excessos de zíper que ficou, pra não ficar uma coisa muito feia, muito volumosa. Tá? Então, é só cortar os excessos do zíper. E agora, nós vamos virar o trabalho pela sua abertura que nós deixamos aqui. Tá certo? Só que, antes, você vai ter que procurar o cursor ali do zíper e vai abrir a bolsinha. Pra gente poder desvirar. Como eu estou fazendo. Muito bem. Agora, é só desvirar o trabalho. Tá vendo? Bem simples e bem fácil. E a nossa bolsinha mini clutch já está pronta. Não é fácil, minha amiga? Muito fácil. Agora, é só passar uma costurinha nessa abertura. E voilá! Já está pronta a nossa bolsinha. Agora, vamos colocar o forro todo para dentro. Assim como eu estou fazendo. Então, vamos dar a nossa ajeitadinha básica. E tá pronta a nossa bolsinha mini clutch. Eu espero que você tenha gostado. E vamos nos ver no próximo vídeo. A próxima sugestão do Dia Internacional da Mulher. Beijos e até mais. Tchau! Você viu, minha amiga, como é facinho fazer isso aqui? Aí você pensa, poxa, costura, não vou saber fazer nada disso. Se você seguir o passo a passo direitinho, não tem erro. Não tem como você errar. E você pode fazer várias, de várias cores, várias estampas, oferecer aí de brinde para suas amigas no Dia Internacional da Mulher ou, minha amiga, para você vender. Que é o mais importante ganhar aquela rendinha extra no final do mês, é mesmo? Que é o mais importante, né? Porque o intuito do canal é esse. Te ensinar peças vendadas para você fazer e vender e ter uma rendinha extra e ter o seu próprio negócio trabalhando em casa como eu. Eu trabalho em casa, eu ganho, graças a Deus, eu vivo do meu artesanato, mas só aqui para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que investir no meu negócio. Porque você tem que mudar a sua mente. Você tem que falar, ah, eu preciso gastar? Não, você precisa investir, tá? Porque se você quer vender mais, se você quer crescer o seu negócio, você precisa investir. Isso se chama investimento para o seu negócio crescer. E para isso, que você está com as suas peças todas encalhadas, não consegue vender, existe um treinamento que se chama Venda Mais pelo WhatsApp. Esse treinamento é 100% online, ele te dá 7 dias de garantia. Se você não quiser mais um treinamento dentro desses 7 dias, você recebe o seu dinheiro de volta. Mas eu acho muito difícil você querer o seu dinheiro de volta, minha amiga, porque ele é muito top esse treinamento. Ele é excelente, ele tem técnicas infalíveis e comprovadas, tá? E eu te garanto isso porque eu estou fazendo o treinamento e eu já estou vendendo pelo meu WhatsApp. Por isso que eu estou te dando essa dica, essa oportunidade para você também vender pelo seu WhatsApp. Porque todo mundo hoje em dia tem o WhatsApp, tem a internet e tem o celular. Nós estamos na era do século XXI, a era da internet, então todo mundo tem. Então, por que você não vai vender pelo WhatsApp? Não, né? Então, eu tenho a dica, o link dele está aqui na descrição desse vídeo, vai lá, dá uma especulada, tem depoimentos de alunos e tem toda a explicação e você vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Então, minha amiga, não perca mais tempo e venda o seu artesanato pelo WhatsApp. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!